E aí galera, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje, faz dias que eu tô sumido aí do canal e tal, bastante correria aqui na loja, agora final de ano é uma loucura, e agora passou o Natal, já dá uma estabilizada, já dá pra voltar a fazer os vídeos aí e tal, e pra trazer um vídeo, o pessoal me perguntou aí sobre ciclo GPS e tal, eu gostaria de trazer pra vocês o GPS Atrio Steel. Então esse é um teste de longa duração, eu usei ele mais ou menos dois anos, eu parei de usar agora recentemente, e eu quero falar um pouquinho mais deles pra vocês, mas antes eu quero agradecer por esse ano que passou, agradecer o pessoal que assistiu o canal, você que se inscreveu no canal, a gente atingiu agora recentemente a marca de 24 mil inscritos, então só tenho a agradecer a todo mundo que tá na jornada aí, desde o começo do nosso canal, ou que acabou de se inscrever, se você não é inscrito ainda, se inscreva nesse vídeo, e quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, e boas festas, que o próximo ano seja melhor que esse que passou, enfim, vamos lá, roda a vinheta e vamos falar sobre o GPS. Então pessoal, o GPS Atrio Steel, eu quero listar aqui as vantagens e desvantagens no meu ponto de vista, então a vantagem, a primeira vantagem dele é valor, então se você vai comprar um velocímetro de qualidade hoje, você vai pagar em média uns 50% do valor do Atrio, né, então isso aqui ele tá girando aí em torno de 300 a 350 reais, mais ou menos no mercado livre, ou você encontra em lojas físicas também nessa linha de valor, essa é a versão Atrio Steel. Então, assim, a primeira vantagem dele, que eu acho muito interessante, é o valor. Por ele ser GPS, ele não precisa daquele imã na roda, que tem toda a questão do velocímetro. E se você tem mais de uma bike, você tira de uma bike e coloca na outra fácil, né, então é algo bem fácil. Segunda vantagem dele é a praticidade, então, você ligou ele... Tá sem bateria. O seu não tá com bateria? O quê? O seu Atrio. O seu Atrio tá com bateria? Tá. Tá sem bateria, eu tô sem usar há algum tempo, vou deixar carregando um pouquinho ali, enquanto isso eu vou listando algumas vantagens pra vocês. Então, a primeira vantagem é o valor. Segunda vantagem é a praticidade e a facilidade de usar o Atrio. Então, ele é muito fácil operar. Você liga ele, vai esperar dar o sinal de GPS e dá play, e ele começa a gravar atividade. Chegou em casa, você desliga ele, finalizou. A terceira vantagem que eu vejo nele é a questão da qualidade, da resistência e a qualidade do Atrio. Então, assim, no tempo que eu usei, eu tive algum problema com ele. O primeiro problema é que ele travou, né? Então, putz, aconteceu de travar a questão do GPS, no meio do pedal ele parou de funcionar, travou, não desligava, não ligava de novo. Só que, era um erro meu como usuário. Porque o Atrio, a memória dele não é lá tão grande. Então, de tempos em tempos, ou, agora eu peguei por costume, toda vez que eu coloco ele no computador pra desligar ele, pra lançar atividade pro Strava. Então, assim, pra você lançar atividade do Atrio pro Strava, você tem que plugar ele no computador. E antes eu só lançava essa atividade, porém a atividade ficava na memória do Atrio. Agora não. Toda vez que eu lanço uma atividade, eu excluo aquela atividade que tá na memória dele, pra limpar a memória. Porque se a memória dele enche bastante, não precisa nem lotar. Já aconteceu comigo, ela tava a 70%, ele travou. Então, hoje eu excluo e uso uma atividade cada vez. Ou, você pode também salvar numa pasta dentro do computador. Mas não tem porquê. Porque ele vai estar salvo automaticamente lá no Strava, enfim, você já tem essa atividade salva. Essa foi um dos problemas que aconteceu com ele. E, como eu falei em relação à resistência, eu já caí vários tombos com ele. Então, até vocês vão perceber ali na hora que eu mostrar pra vocês, ele tem uma lasca arrancada na parte dele, assim, em cima, que foi de um tombo que eu caí. E ele tá funcionando 100%, dois anos de uso, tá funcionando redondo. O que aconteceu com alguns amigos meus, é que em tons ele quebrou a parte de baixo dele. Então, embaixo ele tem duas orelhinhas que se encaixam no suporte. O suporte dele é o mesmo padrão do suporte Garmin. Então, é um suportezinho bem legal. Você pode usar aquele que é avançadinho da Garmin mesmo. Então, ele tem o mesmo padrão de suporte da Garmin. E o interessante dele é, como eu falei, a resistência. E, nesses dois casos de amigos meus, quebraram essas orelhinhas que seguram no suporte. Então, isso já aconteceu em três casos que eu fiquei sabendo, né? E eles não conseguiram resolver. Outra vantagem que eu achei legal do Atrio foi que a garantia dele... Ah, Herbert, eu comprei ele no Mercado Livre, comprei ele em qualquer lugar. A única coisa que você tem que exigir na sua compra é a nota fiscal. Porque com a nota fiscal, você entra no site da Atrio ou da Multilaser, que é quem fabrica o Atrio, e consegue acionar a garantia muito fácil. Então, você mesmo, consumidor final, entra no site da Multilaser, vai lá onde eles mandam, e consegue acionar essa garantia sem nem passar pelo cara que te vendeu, pelo logista. Simplesmente com a nota fiscal do seu produto que você consegue fazer isso. Agora, em relação a desvantagens, né? Então, a gente falou em vantagens e desvantagens. Atualmente, agora faz duas semanas que eu comecei a usar, eu estou usando o Lesain Mega C. Essa desvantagem foi o principal motivo que me levou a usar o Lesain Mega C, que é a falta de mapa. Então, assim, ele não tem mapa. Você não tem como olhar e traçar rotas com ele, para ele te direcionar em rotas. Então, assim, no caso do Lesain, eu achei... Esse foi o meu principal ponto de comprar ele. Eu vou fazer, por exemplo, uma viagem para Florianópolis. Vou lá em Floripa, vou fazer um rolê lá. Com o Lesain, eu consigo entrar lá no site do Strava e criar uma rota. Então, eu vou lá, crio uma rota do pedal que eu quero fazer lá em Floripa, e lanço para o Lesain e o Lesain vai conseguir me indicar essa rota, mesmo eu nunca tendo passado lá. Simplesmente tendo feito essa rota e lançado para cá, eu consigo fazer esse pedal. E no site do Strava é muito fácil de você fazer essas rotas. Ele mostra até estradas rurais e tal. É bem show de bola. Ou até mesmo você... Ah, tem uma atividade de um amigo, de um conhecido que fez um pedal legal e queria fazer esse mesmo pedal. Então, você vai lá, pega a atividade, baixa o arquivo GXP, lança lá no site da Lesain e ele vai vir automaticamente para cá. Então, a primeira desvantagem do Atrio é essa questão, ele não ter o mapa. Segunda desvantagem do Atrio é a questão de toda vez que você tiver que lançar atividades para o Strava, você tem que plugar ele no computador. Então, você tem que entrar lá no site do Strava, plugar o Atrio no computador, pegar o arquivinho, jogar no site e daí sim lançar a sua atividade. Enquanto, por exemplo, o Lesain, que foi a minha troca, a minha substituição foi pelo Lesain, ele tem a vantagem de você não ter que plugar. Você faz isso tudo por conexão Bluetooth com o celular. Então, é muito mais fácil. Eu chego em casa, eu finalizo a atividade aqui, deixo o celular do lado, a hora que eu vou tomar banho, a hora que eu voltei, já está lançada a atividade no Strava sem incomodação. Então, essa é uma das vantagens muito legais do Lesain e uma desvantagem da Atrio. Então, esse foi um dos pontos que eu achava um pouquinho dificultoso. Terceiro desvantagem que eu acho em relação ao Atrio é a não compatibilidade dele, ou seja, ele não tem como você plugar nele fitas cardíacas ou sensor de cadência, até por ele ser um velocímetro via GPS. Então, ele não tem essas funções. Ah, Herbert, eu queria ter como saber a minha frequência cardíaca. Então, você não vai conseguir colocar no Atrio nessa versão. Tem uma versão acima dele, que é o Atrio, esse é o Steel, é o Iron, que é um pouquinho superior, é o contrário, não lembro, que já tem essa função. Ele já consegue fazer a questão da cinta cardíaca e tal, porém, ainda não tem a questão do mapa e a questão das rotas. Então, assim, o Atrio tem essas vantagens que eu citei e essas desvantagens que é mais por questão de valor mesmo. Como eu falei, hoje ele é muito próximo do valor de um velocímetro e tem uma série de vantagens em relação ao velocímetro. Então, pessoal, carreguei ele um pouquinho para vocês verem. Então, aqui a gente tem algumas funções dele. Aqui ele mostra, você consegue ir mudando a tela dele aqui, né? Então, nesse botãozinho de baixo, você muda a tela dele. Então, velocidade, velocidade média e velocidade máxima, né? Então, essas três telas aparecem ali em cima. Na velocidade máxima, você tem aqui a data, a temperatura e a calorias, que é uma estimativa de calorias. Você mudando para a próxima tela, que é da velocidade, ele dá a hora, né? A distância, então, a distância que você fez e a altimetria atual. Então, a questão de altimetria, ele não dá altimetria acumulada, que eu achei bem interessante lá no Lesain que eu uso, né? Então, ele só dá altimetria atual. E aqui, na velocidade média, ele dá o odômetro, que foi quanto eu rodei. Então, vocês podem ver que com o meu átrio aqui, eu rodei 6.330 km, né? Foi um ano e meio aí, quase dois anos. E aqui o grau de inclinação que você está rodando, né? A tela dele é automática, então, à noite, ela liga e fica o tempo todo ligada. Aqui ele mostra a bateria, como vocês viram, está zerada lá a bateria. E em relação ao próprio aparelho... Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui é aquela história que eu falei para vocês. Que eu tomei um capote e ele arrancou essa lasca, mas mesmo assim ele está funcionando normal. E aqui são as duas orelhinhas que podem acontecer de quebrar. Aqui é a entrada USB dele, né? Então, é aquela entrada micro USB, mini USB. Não sei direito o nome dessa entrada, né? Então, eu acho bem interessante o átrio. É algo que eu gostei muito do tempo que eu usei. E eu achei ele muito resistente. Como eu falei, já está um ano e meio aí. E um valor bem legal, bem interessante. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse feedback. Como eu falei, é algo de longa duração. Super recomendo. Muito bom o átrio. Se você não tem aquela intenção de ter todas aquelas funções que tem um GPS mais top, eu recomendo. Ou se você quer investir um valor um pouco menor, não usar o celular. É super legal. E espero que vocês tenham um feliz ano novo aí. E é isso aí. Valeu por assistir os nossos vídeos. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Não esqueça de compartilhar o vídeo. deixar o like, se inscrever no canal. Falou!